Quem quiser pegue, Thaís Gomes, a melhor fotógrafa de uma pessoa, quer dizer, ops, calma, tem muitos, tem Igor, tem... Calma, quase que eu me lasco, tem muitos, tem Gabriel Diniz, ai meu Deus, tem Max Brito, tem muitos, eu não posso falar todos que eu vou esquecer, mas considerem que eu amo todos. Thaís Inóbrega, orgulho de você também, você é foda, olha, minha ex-sogra, olha, negócio bom é um desse, minha ex-sogra me ama, já disse que eu sou uma pessoa boa, Madá, você é um exemplo de mulher, minha filha, muito que eu aprendi, você me ensinou, você é pau, eita, Cardozinho, Cardozinho, vai nada, gaiato que só ele. Daqui a pouco eu vou, quando essa pandemia der uma relaxada, inclusive os números de casos baixarem, os hospitais estiverem mais folgados, ai eu vou começar a organizar esse negócio. Vamos pegar. Mas assim, se estão pegando duro comigo, eu pego mais ainda, agora, que eu já fiquei quieta um ano inteiro nessa porra, entendeu? Eu tenho acompanhado pela nossa resposta. Pergando a paciência, né, amorzinho? Eu tenho acompanhado pelo Twitter de madrugada. Gente, então, eu acho um absurdo o quê? Se alguém me deixe de madrugada, com o Twitter, amor. Olha, mas eu acho que é pouco mesmo, Luísa, eu acho que tá arrasando nas respostas. Você sabe, o Timboa sabe, o Flávio… O Vitor sempre… O Timboa sabe, o Vitor sabe, o Flávio sabe que eu fico muito quieto, muito quieta. Sempre, Lu, a Luísa sempre ficou…